O que é esse? De 15 a 21 de junho, a parada festiva, 20 anos atrás, exposições, desenhação de caças, torneio de futebol, gingana, oficinas de teatro, passeios do Instituto, shows musicais e oito mais. Participe do maior festival cultural e artístico do Futebol, de 15 a 21 de junho, atrações nacionais não filmadas, Ponte do Brasil, Tati L, Jornandas, Sai Alonada, Banda Opa, Inferno Bandas, Banda Ribas e muito mais, o reto da toda família, de 15 a 21 de junho.